A paz do Senhor Jesus, bom dia. Mensagem de hoje, Marcos capítulo 5, versículo 15, que diz assim, E foram ter com Jesus, e vieram o endemoniado, o que tiveram a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. O perfeito poder libertador de Jesus Cristo. Esta passagem bíblica revela o perfeito poder libertador do nosso Senhor Jesus Cristo. O endemoniado de Gadareno foi completamente liberto por Jesus. Jesus restituiu a dignidade e a sã consciência daquele homem. Este homem recebeu duas coisas importantes. Uma nova vestimenta e uma nova mentalidade. De acordo com Lucas 8, versículo 27, o endemoniado de Gadareno não se vestia, porém o homem liberto por Jesus foi encontrado vestido. Marcos 5, 15, o homem salvo por Jesus recebe uma nova vestimenta. Só Jesus tem este poder libertador. Só ele pode curar, só ele pode salvar, só ele pode libertar. Eu não conheço a tua vida, eu não sei o que você necessita, mas Jesus ele te conhece, ele sabe o que você necessita. Só ele tem este poder. Talvez você esteja precisando de uma transformação, precisando de uma cura, precisando de uma libertação. Creia no Senhor Jesus, ele tem este poder para libertar o homem do cativeiro, para libertar o homem perturbado. O homem que andava sem veste, estava ali perturbado. A libertação efetuada por Jesus Cristo no homem é perfeita e completa. Ele não faz tudo pela metade. Ele faz perfeitamente, completo. É o poder que Jesus ele tem para fazer. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem disse, Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Aquele homem o endemoniado foi livre da sua prisão, foi livre daquela perturbação. João 8, 36. Que Deus abençoe o teu dia de terça-feira e você que ainda não é inscrito do canal, se inscreva. Deus lhe abençoe poderosamente.